Olá, sejam bem-vindos aqui ao canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. Hoje o vídeo é falando aí sobre a entesopatia, ou simplesmente falando aí sobre a entesate. Se você tem interesse em saber mais, então vamos assistir o vídeo até o final para você tirar todas as suas dúvidas, para você saber o que é, quais são as causas e como que você pode fazer o tratamento. Bora lá então! A entesopatia, ou entesate, é a inflamação da região que liga os tendões aos ossos, a entese. Acontece com mais frequência em pessoas que possuem uma ou mais tipos de artrite, como artrite reumatoide e artrite psoriática, que é uma inflamação nas articulações de pessoas que possuem psoriase. A entesite, ou entesate, mais comum em entesopatia calcânica, em que há o comprometimento do tendão calcânico, mais conhecido como tendão de Aquiles, na qual a pessoa sente muita dor ao encostar o pé no chão. Além do calcanhar, as outras partes do corpo podem sofrer inflamações das articulações, como os joelhos, as costas e o quadril. O diagnóstico da entesopatia é feito pela ortopedista através da avaliação dos sintomas e às vezes de exame de imagem, como o Raul-X. As principais causas. A entesite pode ser causada por traumas ou lesões durante algum exercício, mas normalmente surge como consequência de algumas doenças, como eu já havia dito, como a artrite reumatoide, a artrite psoriática, a espodilite anquilosante, na qual as articulações da coluna tendem a se unir, causando dor, perda de mobilidade e também a gota. O diagnóstico da entesopatia é feito através da observação do local, da lesão e da avaliação dos sintomas. Caso os sintomas não sejam muito claros, o médico lhe pode solicitar realizações de alguns exames de imagem, como eu já havia dito, para ele ter uma confirmação do diagnóstico, como o Raul-X, uma ultrassonografia ou a ressonância magnética. Mas quais são os sintomas? Inchaço e rigidez da articulação, sensibilidade na região, dor localizada, aumento da temperatura no local. A dor é variável, podendo causar apenas desconforto ou impedir a movimentação dessa articulação lesionada. O tratamento. O tratamento para a entesopatia é feito de acordo com a gravidade dos sintomas e da lesão. Normalmente, esse tratamento acaba tendo feito repouso dessa região lesionada e uso dos medicamentos com propriedades anti-inflamatório, para poder aliviar a dor. Também pode ser realizado sobre orientação de um fisioterapeuta ou de um ortopedista, fazendo exercícios leves de alongamento, com o objetivo de diminuir um pouco a pressão do local, essa dor na pressão do local. Lembrando que a cirurgia é só em última opção mesmo do tratamento considerado pelo médico. que só é feita quando a lesão for muito grave e os sintomas não passam com o uso dos medicamentos. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários, se você foi diagnosticado com a entesopatia ou entesite. Comente aqui embaixo, se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like. Segue nossas redes sociais, tem o nosso Instagram que está passando aqui, o arroba artrite, muito além da junta, só ir lá. Se você tem Instagram, segue a gente. A nossa página no Facebook também, tem o nosso grupo do WhatsApp e o grupo do Facebook. Aliás, é só clicar aqui na descrição do vídeo que você encontra aí todas as redes sociais do Artrete Rheumatoide, muito além das juntas. E aproveita para se inscrever se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.